Correu o debate e volta a conversar agora com a Secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico do Estado, Rosália Lucas. Hoje pela manhã tivemos, Rosália, o lançamento aí dos Jogos das Juventudes, oficializando o João Pessoa como sede desse evento. Claro, é um evento esportivo, mas isso tem um impacto direto na rede hoteleira, no setor de turismo do Estado, porque são milhares e milhares de pessoas participando e cobrindo esse evento. O governo do Estado, realizando esse investimento, e hoje o secretário de esporte, Lindolfo Pires, justamente o governador e Lucas Ribeiro, lançaram com o presidente do Comitê Olímpico, são 4.500 atletas, esse período de 13 a 28 de novembro, que ainda não é o período pré-autoestação, então é um mês que vai ter uma grande ocupação, se você tem ideia, são 35 mil diárias. Nós vamos ter 4.500 atletas e a comissão, e jornalistas, e a visibilidade nacional e internacional do evento. Então, daqui a pouco sairemos aqui para ter uma reunião com o secretário Lindolfo Pires, o presidente do Comitê Olímpico e o presidente da BH e a hotelaria, o setor comercial, para poder organizar, planejar toda essa logística e distribuição de hospedagem, juntamente com o Comitê Olímpico. Porque tem, se necessário, até bloquear essas diárias. Com antecedência. Com antecedência, para que não haja ocupação indevida, para que seja reservada. Vamos levar esse imenso problema para a hotelaria. Eles estão muito entusiasmados, além dos eventos do Centro de Convenções, que no segundo semestre, o Centro de Convenções de uma pessoa está lotado, não tem vaga. Tivemos que fazer um remanejamento em um grande congresso para adequar os Jogos da Juventude, que acontecerá também, como sede, em vários locais, em vários equipamentos de uma pessoa, mas também no Centro de Convenções. Isso vai ser em novembro. De 13 a 28 de novembro. 13 a 28 de novembro. E, é claro, durante, bem com muita antecedência, vai haver visitas técnicas, né? Os atletas, às vezes, vão, vem até para a preparação, se ambientar com o clima, com o lugar. Tudo isso faz essa movimentação. É, e vai ter competições, tem náuticas, então vai apresentar nosso litoral, vai ter vários equipamentos que vão ser divulgados, a estrutura da cidade de uma pessoa, a visibilidade com um evento como esse, e esse olhar, né, do governador, de atrair eventos como o Imagine Land, que vai já confirmando vários nomes internacionais, eventos esportivos, tem dado essa visibilidade, além da promoção que a gente tem que fazer do B2B, B2C, né? São ações que culminam, tanto no impacto econômico, como atrair, né, novos visitantes também. Imagine, Helena, já tem data confirmada? Será no último final de semana de julho, agregando esse período ainda nacional das férias escolares, 26, 27, 28 de julho, muitas atrações já anunciadas, o Kiko, né, do Chaves e outras grandes atrações, diretores, o dublador do Bob Esponja, e essas atrações que cada tem um nicho. E Peter Jordan, que é uma atração internacional, que é uma atração nacional, mas que tem o maior número de seguidores no canal do YouTube, para o segmento nerd, que ele está como sócio no evento, está conosco, e o canal tem sempre divulgando a Paraíba, sempre divulgando João Pessoa, e é trazendo um novo público, né, que a gente está atraindo através desses eventos. Qual a expectativa do turismo para o período junino este ano? O planejamento, tem várias ações que estão, a Secretaria de Cultura Pedro Santos, já lançando edital para apoio às quadrilhas juninas, a programação cultural do governo. Estamos já no planejamento com a SECOM para a campanha de divulgação do São João da Paraíba, a gente tem um indutor Campina Grande muito forte, mas a Paraíba em todo o estado, foi catalogado no ano passado quase 800 eventos pela Secretaria de Segurança, em todo o estado da Paraíba, João Pessoa fazendo um grande evento. A expectativa no ano passado foi grande, esse ano ainda é maior, porque houve essa, e vai ter uma rota que lançamos juntamente com o SEBRAE, uma rota junina no sertão da Paraíba. No sertão, né, Patos, Almamete, Santa Luzia. Patos, Santa Luzia, Regina Amorim, a frente, foi uma solicitação na reunião do fórum no ano passado, assim como nós temos a rota cultural Caminho do Frio, que é muito forte no brejo, vamos dar esse início com essa rota junina no sertão da Paraíba, a tradição do São João de Santa Luzia, a força do São João de Patos, esse é um momento que a gente possa ampliar e dar ao sertão esse protagonismo que merece com a cultura junina. É, vai ter até uma visitação dos jornalistas, esses locais, né, na próxima semana, parece que é dia 7. Fazendo um fan-prese, um fan-prese e teremos também o Salão do Artesanato, que é uma tradição única, Campina Grande, já estamos em planejamento, todo o projeto, a área também, a vizinha ao shopping Partage, foi um local de vitrina na chegada de Campina Grande, e vamos ter muitas novidades, a gente tem planejado, desde que encerrou o salão aqui, já iniciamos o planejamento para o salão 38º Salão do Artesanato. As companhias aéreas também devem reforçar seus voos, suas rotas? Já confirmaram também, confirmaram voos eixos, a Azul, a Gol, a Azul lançou os voos agora até julho, e em junho, a Azul Viagem lançou, na verdade, uma campanha nacional, a Operadora Azul, o São João é Azul, eu trouxe o ano passado para Campina Grande a rede de produtos da Azul, ela estava comigo no dia da noite de São João com a Aborra Malho, ficou muito impactada, levei para Bananeiras, levei para o Raio do Compado, apresentei a Força Junina, e eles abraçaram, dentro do planejamento, para abraçar o São João do Nordeste, mas vão de muitas, e compreendem, eu digo, pode abraçar, mas a gente compreende que o São João da Paraíba é o mais forte de todos, e a gente tem trabalhado com eles, vamos fazer uma capacitação agora no Azul Taú em São Paulo, dia 21, na Arena São Paulo, mais de 2 mil agentes de São Paulo, o maior emissor para o São João é São Paulo, então a gente já começou várias capacitações, e dia 21 vai ser uma grande capacitação para o São João da Paraíba. Ok, a gente faz outra pausa e volta, continuando aqui essa entrevista com Rosália Lucas.